Como que soa tudo isso que nós estamos conversando, aí, isso aí soa para você com sentido lógico, científico? Soa como real, real lógico, muito científico, porque tudo isso está no bom tempo, o lance das pequenas imagens, o lance de que nenhuma doação resolve no momento, nem filme, porque qualquer coisa que você pegue pode ser um filme, no dia seguinte, isso aí vai entrar na porta do imaginal sensorial de novo. Então é mais um material que você, pelo menos essa é a impressão que eu tenho aqui, é mais um material que entra na roda do imaginal sensorial, liga passar pela observação de novo, porque a coisa, a estrutura, ela é sensível, né, ela, qualquer coisa serve, né, agora, o que rola, eu percebo, é que a observação que faz esse serviço, né, ela vai, de alguma forma, ela vai se fortificando, cara. A observação vai, ela vai no álbum que nem, eu não sei explicar o que é, mas é ela que está fazendo, né, esse, deixa passar, né, mais uma, deixa passar, mais uma, deixa passar, você vai vendo que vai passando tudo, 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 cara. Muito interessante, cara, o processo é muito interessante, cara, o processo é muito interessante, cara. Eu vou voltar lá naqueles arquétipos do cristianismo, e é importante deixar claro que eu não prego religião, não prego cristianismo, não prego nada, eu me utilizo de metáforas, né, conhecidas na cultura local, para tornar mais fácil a transmissão disso que a gente está percebendo. Isso que você está falando aí, que nesse mais elevado estado que a gente está vivenciando de descondicionamento, que, veja bem, nós não estamos mais, nesse momento, lutando com padrões obsessivos compulsivos, voltados lá para o externo. Ah, uma droga, uma dependência de relacionamento, a dependência de sexo, a dependência de jogo, a dependência da busca de poder e precígio, não, 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 nada disso, isso já ficou no caminho, isso já ficou no caminho. O que a gente está vivenciando agora é um processo de retirada da estrutura em si, que produz as variantes e padrões de comportamento obsessivo compulsivo. Então, numa primeira fase do processo, nós ficamos brigando com as reações comportamentais. Agora, nós estamos olhando a exata natureza que produz esses comportamentais, ou seja, a mente adquirida, a mente condicionada. Então, veja, nessa fase inicial, como é que eu faço para parar de usar drogas? Ah, toma aqui o livro azul de narcóticos anônimos, que vai te ensinar como parar de usar droga. Ah, como é que eu paro com o sexo compulsivo, ou com a dependência de relacionamento, de flerte, de sedução? Ah, toma aqui o livro do Daza, dos dependentes de amor e sexo anônimos, que você vai conseguir. Agora não, cara, aqui você percebe que qualquer doação de fora, ela atrapalha. Então, é por isso que você pega lá no cristianismo e tem aquela coisa do nazareno largar todo mundo e ir para o meio do deserto. E ficar vivendo as tentações dos 40 dias no deserto. Esses 40 dias representam essa fase de maturidade próxima aos 40, 50 anos, em que você já se fartou de buscar os condicionamentos sociais que prometiam por liberdade e por felicidade e percebeu que tudo faliu. Então, nesses 40, 50 anos de idade, em que a consciência não se embotou por completo, ela ainda tem um pouquinho de chama na vela, o pavio ainda está ali, está curto, mas ainda tem. Essa pequena chama de lucidez mostra para você que qualquer doação de fora vai me impedir de sair da antecâmara. Então, é isso que mostra o nazareno indo para o deserto e ficar um período ouvindo as várias sugestões da mente. É a representação nossa. Você é trancado na sua sala ou no seu quarto, você está num deserto da sociedade. Está num deserto de grupos, está num deserto de amigos, está num deserto de consumismo. E está ali só ouvindo a mente, trazendo as várias sugestões para se exteriorizar. Verdade. É onde a gente se encontra hoje. Verdade, diminui até o impulso da fala. Os impulsos que eram todos, por exemplo, de comida, de sexo, e depois tudo isso daí, prestígio, posição, tudo isso daí, não é mais isso que você luta contra. Na verdade, não é que luta contra, não é mais isso que você está. Isso daí, de alguma maneira, a observação, a observação, não sei explicar, a observação fortaleceu ela mesma frente a isso daí, sabe? Esse momento mostra a ilusão da luta, mostra a ilusão do esforço pelo cálculo autocentrado. Não, não tem esforço. Não tem nenhum cálculo. Já não sou mais eu que faz a obra de descondicionamento. Porque até atrás, você tinha a ilusão de que era você, através do seu esforço, com a ajuda de um poder superior, ou de um Deus amantíssimo, conforme você o concebia, que fazia o processo de descondicionamento. Agora você percebe que esse Deus, esse poder superior, é outro condicionamento que foi usado lá atrás, e que agora é só mais o condicionamento, isso também não serve. E que mesmo você, o condicionamento do esforço pessoal para a compreensão e transcendência dessa estrutura condicionada, é outro condicionamento. Também não serve mais. Aqui, a única coisa que cabe é aquieta-te, para ver se você descobre quem você realmente é, em sua exata natureza incondicionada. Sem garantias. Porque a garantia é em si um condicionamento. Se eu me agarro numa garantia, se eu me agarro numa conclusão, eu estou me agarrando a uma doação psicológica de fora, ou mesmo da própria estrutura. Então, aqui não serve mais nada, é ficar no aberto. Exatamente, e a ilusão do esforço, cara. É outra ilusão. Por um momento aqui, na segunda-feira, quando você falou assim, cara, você não percebe que você está agarrado na grama. Quando você falou isso, todo, para mim, essa foi a nova, a mensagem que está vibrando no momento. Que é isso, cara. O processo está seguindo. Não tem nada pessoal. A ilusão é que é pessoal. Não tem, cara. Não tem. A própria observação, ela acontece. É difícil explicar, cara. O momento é esse, cara. De perceber que não é pelo esforço, não é por nada, cara. Você não tem mais nada que você. Qualquer cálculo autocentrado da estrutura é retroalimentação da mesma mente condicionada, transvestida, de novas conclusões. Só isso. É verdade. Quando isso é percebido, instala uma espécie de relaxamento. quebra aquela ansiedade, de fugir da ansiedade. Quebra a ansiedade do fim. Você, de alguma forma, você cansou, que nem eu te falei. Você chegou na ideia de que, meu, eu não aguento muito mais essa... Mas não é aquele não aguento mais já sofrido. É um não aguento mais no sentido de que, meu, vocês falam sempre a mesma coisa. Já cansei, entendeu? Já cansei de, assim... Já deu disso. E, ao mesmo tempo, você tem esse relaxamento. De que você, simplesmente, às vezes, você chega e fica num lugar e para. E as pessoas, ao seu redor, é difícil das pessoas entenderem que eu escutei assim. Só você tem capacidade de ficar sentado no sofá dez horas por dia, cara. Só você tem essa capacidade. Eu não tenho. Então, às vezes, você tem que ajudar, fazer alguma coisa. Então, não se esforra aí, não se limpa a casa, não sei o quê, tal, 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 né? Aí, só que você vai percebendo que vai, realmente, ocorrendo esse relaxamento, cara. Porque você não tem esperança nenhuma no sentido mais, ó... Esperança de sucesso, não sei o que, tal, coisa. Aí, já foi. Tudo bom ralo, cara. Então... Nesse momento aqui, você não tem nem mais a expectativa de sucesso, de ser compreendido pelo outro, que não se aventurou ainda a pôr o pé no despertar da consciência. Você não está mais preocupado em se explicar para o outro, em passar para o outro. Porque aqui você também tem uma percepção da lei de Miranda. Sabe o que é a lei de Miranda? A lei de Miranda é aquela lei dos americanos quando eles prendem um indivíduo. Ele fala, olha, você tem o direito de permanecer em silêncio. Porque tudo o que você disser poderá ser usado contra você. Então, aqui você percebe que... Como é que eu posso tentar traduzir para o outro isso que eu estou vivendo? E o porquê que eu estou vivendo esse momento de recolhimento, de não-ação? Para alguém que está 100% identificado em fazer, ao invés de ser. Ele não sabe nada da condição de ser. Ele sabe do condicionamento de fazer. Então, para ele é mais importante toda a limpeza da exterioridade do que essa limpeza interna. Não adianta falar nada, cara. Não adianta. Não vai compreender. Você vai novamente em um arquétipo lá dos cristãos, em que é aquela frase. Não joguei pérola aos porcos. O que é o porco? O porco é o sujo de condicionamento. Como é que eu vou jogar essa pérola da observação passiva não reativa para quem está completamente sujo dos condicionamentos da mente adquirida com base no medo? E eu posso garantir para você, realmente, esse processo da fase final... de descondicionamento, há uma surra mental e emocional no início da instalação dessa fase que é algo nunca vivenciado no processo. Eu tenho certeza que você deve ter vivido um fundo de poço do mental e do imaginal assistido de forma consciente como nunca viveu. Parece que você vai enlouquecer. É algo, assim, desesperador. Depois vem um processo de luto, vem um processo muito forte de falta de sentido, vem um processo de oco. E quando você consegue atravessar tudo isso, cara, vai instalando um relaxamento, sabe? Você vai ficando mais solto e para de brigar com todas as ocorrências externas, né? Ou mesmo circunstanciais em que você ainda vivencia, o que não significa conformismo. Não significa conformismo. Significa simplesmente, meu, vou esperar a obra ocorrer. O que cabe a mim agora é não adulterar mais nada, não me identificar com nada dos padrões emotivos e reativos e viver... já não é nem só por hoje. É viver de minuto a minuto ali. Antes era só por hoje. É só por agora. E se o agora tiver com uma oscilação emocional, tudo bem, porque eu já sei que é passante. São nuvens de projeções do imaginal sensorial. Eu não preciso pegar a nuvem com a mão. É só deixar a nuvem passar. Daqui a pouco você já fica espantado e fala, nossa, mas olha que está aquele pensamento que estava me incomodando, se não tem mais nenhum resquício dele. E agora eu estou me sentindo bem. Bem no sentido de não ter inquietude. Não é o bem com B maiúsculo. É o bem no sentido... Estou me sentindo bem porque não tem nenhuma inquietude, mas tem o oco. É o bem do oco. Não o bem do eterno. Entendeu? É o bem do oco. Não o bem do eterno. É isso aí. Esse é o momento, cara. Esse é o momento. É um... Você vai se desligando de tudo. Vai acontecendo esse relaxamento, sabe? Não é portanto. Também, cara. Tudo vai se instalando de uma maneira muito natural. Não vai instalando tudo de uma maneira muito natural, em que já não tem mais aquela recriminação amarga, ácida. Você vai constatando a pequenez de tudo que está sendo apresentado. Vai percebendo, inclusive, a própria pequenez de percepção a tudo que está sendo apresentado. Então, você vai deixando de brigar com tudo isso. E também vai deixando de alimentar tudo isso que você vai percebendo que é pequeno demais. Aquela música do Paulinho Mosca. O pouco eu não quero mais. O pouco eu não quero mais. Você sabe o que é muito interessante? Como a gente sempre pensa nesse termo científico, faz exatamente um ano de processo, cara. Faz exatamente um ano de processo. A gente não conta tempo, não conta mais nada. Mas foi uma coisa que nós conversamos nessa semana. O perigo do cara sair antes. Eu não estou falando que é o fim. Mas de sair antes, sabe? Não é sair. Mas de abandonar isso aqui, não deixar essa coisa acontecer, sabe? Não deixar a coisa seguir. Apesar que a gente também tem que dizer que é um ano de contato diário, né? Também tem esse aspecto que eu acho que também é um aspecto que ajuda, né? Cataliza demais o processo. Nossa. Pra aqui, cara, eu só tenho que dizer que catalizou muito. Por quê? Eu juro que naquele dia ela falou, meu, presta atenção nas bênçãos. Cara, a estrutura não permite a gente olhar dentro. Então, de repente, cara, também se o cara não tem esse contato, ele também não vê mais nada. Mas esse relaxamento, por exemplo, ele nem vai chegar nesse momento. Porque pra mim tá se instalando esse relaxamento. O momento que tá se instalando aqui é esse. Você não tá mais brigando com imagem nenhuma, com emoção nenhuma. Você tá brigando com nada, cara. Você tem que fazer violência alguma coisa que acontece no dia a dia, mas não dura. Não dura o quê? Um minuto? Não dura um minuto. Nada. E se você me permite, você tem sido bastante honesto com a gente, de colocar que você nunca viveu uma experiência de lampejo do transpessoal. Nunca. Ou seja, nunca teve uma percepção de você não como pessoa, mas você como universo. Mas eu tenho certeza que há uma intuição aí, instalada em você, no mais fundo do seu ser, de que há outro estado de ser completamente fora dessa estrutura, formada por traumas, manias e tendências. Não tenho dúvida, cara. Mas quem já viveu esses lampejos, isso tá nele. Ele não precisa de prova. Ele viveu isso nele. E esse que viveu esses lampejos é uma dor muito grande, porque ele sabe dessa realidade. O que intui, ainda não tem isso provado, saboreado, experimentado. Mas ele, esse intuir de algo além da estrutura social, além da estrutura transcultural, transgeracional, além dessa cultura, além da herança herdada, isso movimenta ele. Nesse processo, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas vou usar ela aqui para a gente se comunicar. De fé. Há algo além dessa doença do conformismo a um viver condicionado. Mas você não tem aquela ideia de que eu acho que tem. Você tem uma certeza, cara, de que tem. Isso é o que me move. A recuperação plena desse estado que já foi vivenciado várias vezes em sites, em lampejos. Em lampejos criativos, de percepções. Desses pequenos, ah, é isso. Mas que ainda não é o, ah, eu e o pai somos um. Bem legal. É um processo, cara. Cada vez mais você tem. É difícil falar você tem, mas cada vez mais é claro que é um processo. Está claro que é um processo. Porque você não está mais fazendo nada. A coisa, vamos dizer assim, está dominada. A coisa está indo, cara. A coisa está indo. É difícil explicar. Não precisa explicar porque a gente compreende isso plenamente. Quem viveu isso, compreende plenamente. Quem não vivenciou isso, não vai compreender isso. Quem está no processo, se torna muito fácil a comunicação. Isso está além das palavras. Tchau, tchau. 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 Obrigado.